A justiça decidiu soltar um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento do produtor cultural, Edson Savage. A decisão foi assinada pelo juiz Paulo César Roldão. Moisés dos Santos Pires de Moraes estava preso de forma preventiva na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, desde o dia 24 de fevereiro. A sua prisão ocorreu na cidade de Américo Brasiliense, onde viajou para o velório de um parente. Moisés é primo dos irmãos gêmeos presos no final do ano passado. Os três são considerados pela Polícia Civil como sendo os autores do desaparecimento do produtor cultural, Edson Savage, no dia 30 de novembro de 2022. Com a conclusão do inquérito, eles foram denunciados por dois crimes, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A defesa de Moisés, no entanto, nega a participação dele no crime. Com base naquilo que a gente analisou no processo, tanto no inquérito quanto no processo, na instrução, nas testemunhas que já foram ouvidas, vimos fundamentos suficientes para pleitear uma revogação da prisão preventiva. Uma vez que Edson se encontra preso há aproximadamente quase seis meses, e diante daquilo que a gente obteve de informações ali, fundamentos ali que decretaram essa prisão, entendemos nós, a defesa, que não há nenhum indício suficiente da participação dele neste crime. Bem como há informações da estação rádio base da Herb, que foi colhido através da autoridade policial, que demonstra que quando o Ed desapareceu, o nosso cliente estava na casa da ex-mulher. Então ali tem uma informação técnica de uma estação rádio base, que ali demonstra que ele não estava no local onde supostamente o Ed havia desaparecido. No aguardo da chegada de Moisés Alondrina, a defesa disse que vai procurar entender se ele tinha alguma relação com o produtor cultural. Aí a gente precisa fazer uma entrevista pessoal com ele, né, para poder entender toda essa situação, qual a ligação, se conhecia ou não conhecia, se tinha algum contato, se conversava ou não com o Ed. Segundo o advogado, no momento da soltura, a justiça determinou medidas cautelares, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica. As medidas são aquelas de praxe, né, o comparecimento mensal, a restrição de horário, restrição de final de semana e feriado, mas a monitoração eletrônica, aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Para a Polícia Civil, não resta dúvidas de que Ed Savage está morto. As investigações apontam que um produtor cultural foi assassinado três dias depois do seu desaparecimento. No entanto, o corpo dele ainda não foi encontrado.